Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latim. Sou especializado na técnica da aerografia. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como que você faz para controlar aquele esfumaçado que fica no seu traço quando você está fazendo seus projetos na aerografia. Aqui tem algumas dicas importantes sobre diluição e principalmente sobre manuseio do aerógrafo. Que você vai aprender a seguir com algumas dicas especiais que eu vou passar para você. DICA DE AEROGRAFIA A primeira dica que eu quero passar para você controlar esse esfumaçado do seu traço na aerografia que também é chamado de overspray é na diluição da sua tinta. Se você tem uma tinta um pouco menos diluída se ela for um pouco mais grossa você vai ter que ter uma pressão maior para liberar essa tinta. E assim vai fazer com que a sua tinta saia com um fluxo muito maior e assim vai causar um overspray maior. Quanto menor a pressão, menor o overspray. Só que quanto menor a pressão mais diluída você vai ter que ter a sua tinta para conseguir sair. Porque se você não tiver uma pressão bem controlada ideal para o ponto de diluição que a sua tinta estiver ela não vai sair direito e vai acabar causando problemas no seu trabalho. Então é importante que você se atente à pressão. E o próximo ponto é a diluição da tinta. Você tem que ter um equilíbrio na diluição da sua tinta. Vamos falar de tintas à base de solvente. Tintas à base de solvente conseguem ter uma diluição um pouco mais acima do limite normal. Porque a sua pigmentação é mais forte a sua base da tinta é apropriada para você ter uma diluição eficiente entre outros fatores que vai contribuir nessa diluição acima do limite. Então quando você dilui a sua tinta aos poucos você vai testando numa folha não sei se você já reparou mas a maioria dos artistas sempre tem uma folhinha do lado que fica toda rabiscada lá. Então é justamente para isso. Você dilui, testa um pouco dilui mais, testa um pouco e assim você evita de trazer o problema direto para o seu trabalho. e assim você consegue também controlar a sua pressão controlar a qualidade da sua tinta para você trabalhar com facilidade. Quando você está fazendo os seus traços e o seu trabalho estiver ficando com muito, muito overspray ou muito esfumaçado quer dizer que o seu aerógrafo não está perto o suficiente ou você está com a tinta muito grossa e com muita pressão para aquele detalhe em específico. Então é muito importante que quando você for realizar detalhes onde você tem que estar com o aerógrafo bem perto da superfície você tenha uma diluição maior e uma pressão menor para você fazer esse detalhe. Porque assim a pressão não vai fazer com que o impacto seja muito alto, muito intenso e espalhe aquela tinta constantemente. Isso também causa quando você aplica a tinta e ela cria um borrão a tinta fica espalhando correndo pela superfície tudo isso é devido à diluição e à pressão. Com base nesses fatores você vai conseguir amenizar aí o overspray ou aquele esfumaçado do seu traço em 50% a 60%. Apenas seguindo esses conselhos. O restante vai depender da prática e dedicação para você conseguir melhorar sempre mais a qualidade nos seus trabalhos. Se você gostou dessas dicas deixa o like aqui embaixo do vídeo. Se por algum motivo você não gostou dessas dicas deixa o dislike aqui embaixo do vídeo. Assim eu vou conseguir trazer novos conteúdos sempre na melhor qualidade para você. Se você quer receber dicas como essa diariamente se inscreva aqui no canal clicando no botão logo abaixo do vídeo. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui um forte abraço até o nosso próximo vídeo.